Gente, mais um vídeo aqui no canal Fernando Fox, Coisa do Nordeste, pra vocês, gente. Estamos aqui, um dia diferente, gente, pra vocês aí. Viemos pra piscina, gente, piscina, aniversário do meu sobrinho, Bruno, Bruno, é isso aí, Bruno Barbosa. Ele deu uma carreirinha ali, gente, daqui a pouco eu filmo pra você ele. Gente, comecei agora fazendo logo um fogo. Olha a minha mão, gente, como é que tá? Olha pra aí, gente, olha. É o fogo, gente, olha. Olha, gente, já comecei a fazer o fogo aqui, olha. Tem várias piscinas, me parece que tem um inseto piscina aqui, gente. Que coisa boa. Vem cá, rapaz, é o aniversariante. Gente, o aniversariante, gente, ele tá ali correndo, que ele é muito tímido, gente, pra aparecer. Olha, gente, olha pra ali, olha. Olha, gente, as piscinas, olha. É bem grande, gente, é muito grande, olha. Aí, gente, já tem... Aí já tem vídeo daqui, gente. Já viemos, olha. Tem muitas piscinas, gente, aqui. Muito bom lugar, grande, tem de tudo. Olha, olha. O rapaz tá varrendo ali, olha. Olha, tem aquela lá embaixo. Gente, chegou o aniversariante. Olha o aniversariante aqui. Olha o aniversariante aí, gente, olha. É assim, gente, olha. Comenta aí, interage com o povo, interage. Interage, tá interagindo. Sim. Dá um bom dia ao povo aí. Bom dia. Muito obrigado, gratidão. Ele é assim, gente. Ele é meio, como é que se vê a história, meio tímido, certo? E tem muita coisa boa aí, gente. Fica aí que a gente vai gravar. A gente tá almoçando. Vai gravar a gente tomando banho na piscina. Vai ter muita coisa boa pra você. Interage aí. Deixa o like. Compartilha. Comenta. É isso aí. Ativa o sininho. Se inscreve, gente. Gente, eu tava olhando aqui, 70% das pessoas que assistem não é inscrito, gente. Peço a você que se inscreva aí no canal, tá certo? Ativa o sininho aí em todos. E ativa também as notificações pra chegar, gente. Os vídeos aí, tá certo? É isso aí. Tem muita coisa boa. Gente, o fogo pegou, gente. Olha, o fogo pegou, olha. Eita, pegou o fogo, gente. Vamos botar gascarrão. Olha que o fogo pegou, gente. Eita, eita. Oi. Olha pra ali, gente. Vai ter uma banha, gente. Cadê? Tem aquilo ali, gente. O que tá indo ali, gente? Vai ter uma banha. Olha pra ali, gente. Olha mesmo, palhaçada. Gente, olha pra aí, gente. Olha pra aí, gente. Olha, minha mãe tá varrendo ali, gente. Como é? Diga aí pro povo aí. Como é? Diga aí pro povo. Eu tô trabalhando pra você ganhar a entrada de graça. Tô varrendo por aqui, rapaz. Pra entrar de graça. Olha pra aí, gente. Tá vendo, gente? Gente, é minha mãe, gente. É assim. Essa alegria é sempre, gente. Olha pra lá. Vai ela por ali, ó. Olha. Gente, me botaram no fogo pra ser o churrasqueiro, gente. Olha, ó. Isso é carne de porco, gente. Gordo. Olha pra aí, gente. Pra apagar, Fernanda. Ó, a garrafa do diabo. É, vai trabalhar. Ih! Gente, olha que carninha de porco, gente. Olha pra aí. Olha. Eita, gente. Gente, a melhor parte, gente. Olha. Olha. Eita, olha. 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 Eita. Olha. Olha, gente. A melhor parte, gente. Olha. Olha pra aí, gente. Que delícia. Vamos se deliciar. Botei mais, gente. Gente, vamos agora cortar a carne. Vamos cortar, gente. Vamos cortar. Eita, melhor parte, gente. Olha aqui, ó. Olha pra aí, Fernanda. Ei. Olha gordurinha. Ei. Olha o menino aqui de lado. Ei. Olha ele. Ei. Olha quem é. Olha. Olha Pedro. Olha aí, olha. É Pedro João. João Pedro Olha a gente É, olha Tudo picado É isso aí, gente Vamos que vamos, gente Isso aí Você não toma o prato Um pé de galinha com uma tripe enrolada Macarrão Ó Hum Aqui então Manda um pouco compartilhar, João Pedro Compartilha Deixe o like e deixe você Deixe o like Compartilha Bota a chapa Olha quem está assando Olha para ali, gente Está assando Gente, o aniversariante está ali Cortando carne, gente Olha para ali A carne está ótima Daqui a pouco Tomar um banho de cima Hum 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 Olha para ali Não, não Não, não Não, não Não, não Pegou? Não, não Não, não Não, não Pegou? Bota o sininho lá O botão é mais branco, olha o botão é mais branco, tem outra placa. Só que eu, mãe. Mãe tem assim, ó... Dá uma cumpleira no inícioTON. Você é coisa do modeste, meu irmão. Você é coisa do modeste. Compartilha aí, gente. Coloca um like. Você tá do lado. Vai, tio. Oi, amor. O oi tá aí. O oi tá aí, cilinha. Tá enrolando. Gente, botaram um transilinho dentro do fogo, gente, pra passar. Vamos ver, gente. Olha pra ali, botaram um transilinho dentro do fogo. Olha pra ali, gente. Um transilinho dentro do fogo, ó. Um transilinho de porco, gente. A costela. Coloca um com o fogo, ó. Falou. Toma uma corromada, né? Eu nem pentei, velho. Também. Um dos paul. Um dos paul. Que?" É o que é que eu tô aqui, sabe? Tá bom? Quero comer. Ai, quero comer, ai! Oxê, cadê o banco? E aí Gente, daqui a pouco voltamos lá na piscina, tá certo?